Viro na minha chota e passa a Gre unwix amamei Taka 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 Vay you hah Taka 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 Calma respira sei que eu sou perigosa Mas num fica nervoso e bota forte na minha Chota Calma respira sei que eu sou perigosa Mas não fica nervoso e bota forte na minha chota No São Paulo eu vou escutar no ritmo da capa No São Paulo eu vou escutar no ritmo da capa No São Paulo eu vou escutar no ritmo da capa